Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim! O vídeo de hoje vai ser eu fazendo uma comida típica aqui da minha região, né? Que é muito consumida aqui pelos pessoal daqui, dessa região, preparando jabuti, uma carne aqui pro pessoal. E minha irmã tá aqui e meu cunhado. Aí, meu cunhado e meu esposo comem, aí eu vou fazer aqui pra eles. E desde já, gente, eu já peço, por favor, que vocês deixem aquele joinha aí pra mim. Os vídeos tá com as visualizações maravilhosas, glória a Deus. Só que tem muito pouco curtida. E também, se você não gosta, né, pode dar dislike também, que isso ajuda. E também agradecer aí os comentários de vocês, que são cada comentário lindo. Um beijo pra todos vocês e um bora lá preparar essa janta comigo. E aí, gente, já tô com minhas panelas aqui no fogo já, ó, esquentando. Vou colocar um pouco de óleo aqui. Eu não vou fazer muito arroz, eu vou colocar essa quantidade de óleo. E um pouquinho de óleo. Vou fazer logo arroz, aí já que eu venho aqui refogando um pouco de alho também. Hoje eu vou fazer arroz com o açafrão. Como vocês têm brigado muito comigo, pra mim usar bastante a colherzinha de pau, gente, eu tô usando aqui hoje. Gente, eu vou tirar um pouco desse óleo aqui, que eu coloquei muito pra quantidade de arroz. Vou colocar nessa panela aqui, que já é pra refogar a carne. Aqui eu vou fazer bem pouco. Aí, gente, ó, eu coloquei já meu arroz aqui. Tô refogando ele aqui, ó, no açafrão com alho. Teve muita gente comentando que eu deixo o tempero queimar bastante. Gente, eu acho gostoso assim, tá bom? Pra mim, o alho fica com gosto, dá mais sabor na comida, quando a gente deixa ele fritar bem, ó. Agora eu vou, já refogou bastante aqui, o meu fogo tá alto. Eu vou colocar a água. E aí eu vou colocar essa quantidadezinha aqui de sal. Antes dele secar totalmente, eu vou colocar mais um pouco de água, tá, gente? Que tá pouca. Afogou nessa panelinha aqui, pra ir refogando o alho também. Aí, gente, ó, aqui dentro tá a carne da jabuti, já temperada, tá bom? É muito comum aqui na região o pessoal comer essa carne. Só lembrando que eu não como. Só o meu esposo e o meu cunhado. A minha irmã também não come, a gente não foi criada comendo jabuti, tá, meus amores? Aí já tá bem temperadinho, ó. Ó, colorau, cebola, não mostrei temperando, porque minha irmã já trouxe temperado de lá, ó. Bastante pimentinha, cheiro verde, cebola. Agora eu vou colocar ela pra cozinhar aqui no fogo. Gente, comenta aí se alguém já comeu esse tipo de carne, tá bom? Se na região de vocês tem o hábito de comer esse tipo de carne. Vou colocar um pouco de molho de tomate, gente. Coloquei mais um pouquinho de colorau, porque o daqui tava bem pouco. E, gente, aqui o pessoal ama demais, demais, essa carne aqui, ó. Nossa, Deus, vocês não tem ideia. Esses amarelinhos aqui eu não mostrei, ó. Esse aqui é o ovo, viu? É o ovo da jabuti que fala. Agora eu vou deixar ele refogar bem aqui. Enquanto isso, eu vou temperar um peixinho aqui, porque eu vou fazer peixe cozido pra mim, mas a minha irmã que a gente não come isso aqui, tá? Meus amores, passei alguns minutos aqui, ó, refogando a carne, tá? Ó, já tá bem refogadinho. Aqui nos temperos. E agora eu vou acrescentar água, tá bom? O meu arroz já tá secando aqui, ó, como vocês podem ver. Eu vou colocar ele pra ali, tá bom? E vou abaçar. E vou colocar essa panela aqui, gente. Tô achando que esse arroz não vai ficar confundido, eu vou colocar só uma mochinha de água aqui, ó. E dar uma mexidinha e vou deixar ele secar aqui no fogo baixo. Tem que cobrir toda a carne, porque ela é meia dura, sabe? E deixar aqui na pressão. Eu vou deixar aqui meia horinha pra ver. Trinta minutinhos aqui pra ver se já tá bem molho. Enquanto isso, gente, eu vou preparar o peixe pra mim e pra minha irmã. Porque a gente não come a carne de jabutí. E vou mostrar aqui o fazinho. Vou condenar só essa quantidade aqui, ó. Agora eu vou lavar eles aqui com vinagre. E aí E aí E aí Gente, agora eu vou colocar o tempero aqui dentro pra poder fazer o peixe. Gente, agora eu vou colocar o peixe. 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 O peixe já tá aqui, ó. Gente, aqui eu tirei a pressão já do jabuti e eu não tinha acrescentado o sal. Agora eu vou colocar o sal e vou deixar ferver um pouco aqui. Aí aqui também já tá o cheiro verde que eu cortei, aí eu vou acrescentar o cheiro verde e vou dizer aqui pra vocês sobre essa pimenta aqui, ó. Teve muita gente perguntando se era a pimenta que arde. Separada mesmo, vai lá e vou colocar o peixe. Eu não tenho coragem de comer esse peixe. E o arroz e o tomate e o arroz 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 e a saladinha. Tá tudo pronto, ó. Dá oi, Bianca. Oi. Olha pra cá, mãe. Olha. Dá oi, Beatriz. Oi. Gente, eu não vou mostrar muito a Beatriz porque aqui tá fazendo muito calor e a Beatriz só bebe de calcinha. E esse vai ser o nosso jantar, ó. Tá bem bonito. Uhum. E aqui. E, gente, eu vou mostrar aqui a gente se servindo. Vocês viram aí, ó. Meu esposo correu. É... A claridade aqui é horrível, horrível. E aí, como eu tinha comentado, né? Minha cunhada tá aqui. O meu cunhado também correu, porque ele tá com a minha irmã de aparecer. E vou... Ai, meu Deus. Falei errado, gente. Minha irmã tá aqui e meu cunhado. E aí eu vou mostrar a gente se servindo. E hoje eu vou gravar a gente comendo. Tem muita gente perguntando aí por que que eu não mostro a gente... É... Como é que fala? Debustando, debustando, sei lá. Como é que a gente fala, Bí? Comendo a comida, né? É... Aí eu vou mostrar. Meu marido tá ali. Dá oi. Oi. Tem muita gente perguntando por que que ele não aparece no vídeo. Que esse homem não para em casa, gente. Aí fica mais eu, uma rabinha aqui, a Beatriz. A Ágata, que mora aqui do lado. E o Alisson. Por isso que só aparece mais a gente aqui nos vídeos. E o Arthur. A minha sogra não gosta de aparecer. Eu falo que ela tem medo de gente. Então bora almoçar aqui. Jantar, gente. Aí, gente. Nós vamos almoçar aqui. Jantar aqui. Nossa, eu tô com isso na minha cabeça só de jantar. Aqui fora. Só que tá ventando muito. Não vai dar pra vocês verem nada aqui, ó. Aí tá todo mundo aqui, ó. Gente, minha irmã tá arrumando um negocinho ali pra ver se a claridade fica melhor. Como é o nome disso aí? Uma lanterna aqui do meu cunhado. Olha como ficou ótima a claridade. A minha sogra, que disse que vinha jantar mais nóis, não apareceu ainda. Tá bom? Só pra não ser mostrada. A Beatriz quer salada. A Beatriz já colocou o arroz dela. Não foi, Beatriz? E tomate. Ah, quer tomate. Quer tomate, Beatriz? Aqui, gente, a Beatriz já dá conta de se servir, né, Beatrizona? Você acalma, Beatriz. Obrigou com a minha filha. Eu posso botar um pouquinho de sal do tomate? E eu? Onde que? Aqui dá dois. Tá bom, já chega. Então, sei. Ok. Vou botar a salada. Vou botar a salada. Salada. Lá com o tomate, Beatriz? Já colocou? Só um. Gente, eu não sei aí na casa de vocês, mas é que as meninas são apaixonadas por alface e tomate. Amam os copos, né? Amam de paixão. A Ágatha aqui dizendo que tem vergonha de aparecer. Tá gostoso? Tá. Nossa, vocês não vão querer caldinho de peixe, não? Não. Não? Tem a cerola da geladeira. É, depois da geladeira tem a cerola. Não é? Tá, mas não é ela. Tá, mas não é ela? Tá, mas não é ela. Não, não. Não, não. O peixe paia. Não, não. Ora, mas. A gente vai ver que o pessoal vai dar a linha para a gente ver, eu não queria pegar a gente. Eu não quero ver, vai no chão. Eu não queria pegar a porta e pegar a luta. A gente vê se ela é quebrada. Vem aqui na quebrada. Volta aqui, não cai. Você que quer quebrar a luta. Volta ali. Tirou a peça aqui. Tirou a peça lá. Tirou a peça lá. Tirou a peça lá. O raio nos ouvidos, não. Eu só estava te chamando lá, aqui então. Vem aqui, Tati. Eu só estava te chamando lá. Esse que é esse suco aí? Eu já vou tirar o peça lá. Eu já vou te botar uma churra aqui. Eu já estou preso, meu amigo, Marcos. Mesmo que eu nem comi o teu. Marcos, cadê a ponte? 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 Aqui tem a ponte, ó. Ele disse que não vai aparecer? Não vai aparecer? Apareceu. Me sagrou. E uma cadeira rosa. Marcos, cadê a ponte? Fala. Marcos, cadê a ponte? O meu, quem você... Vem lá, Cris. Quê a mãe, vai botar um caldinho do peixinho? Vem lá, caldinho do peixinho. Vem lá, caldinho do peixinho. Vem lá, caldinho do peixinho. Gente, ta doente para descartar? E o meu também? Não é doente para descartar? Não é doente para descartar. Tá doente? Eu estou tomando muita sal. Já botei aqui, tá vendo? Estava assim na porta. Tô. Só quero, só. O jajão tudo. Foi igual a você? Fica de mãe. 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 Tá bom? Fica de mãe. Fica de mãe. Fica de mãe. Vai louco. Terminamos de jantar. Agora a gente vai jogar um dominó aqui, né? Que é gosto nosso. Toda noite de jogar. Aí tá aqui todo mundo, ó. Cadê a Beatriz que tava arrumando a sua vez? Dá um oi. Então bora se despedir. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.